No último sábado, dia 1º de setembro, cerca de mil atletas de diversos municípios da região participaram da abertura da 16ª Copa InterTV de Futsal, que terá como uma de suas sedes a cidade de Araçuaí. Os atletas da região protagonizaram um belo espetáculo na noite do último sábado, dia 1º de setembro, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Nazaré, durante a solenidade de abertura da 16ª Copa InterTV de Futsal, que terá como uma de suas sedes a cidade de Araçuaí. Mais de 50 equipes se inscreveram para participar do evento. Ao todo serão 11 municípios do Médio e Baixo Jequitonha representados, como Araçuaí, Itaubim, Almenar e Medina. Durante a solenidade de abertura, a maioria das equipes participou da apresentação. A mesa de honra foi composta por representantes do Colégio Nazaré e pelos apoiadores do evento. O público presente cantou o hino nacional, as equipes entraram perfiladas em quadra e em seguida foi acesa a Pirolímpica. A torcida fez questão de participar e incentivar suas equipes favoritas. A solenidade foi encerrada com a apresentação artística realizada pela Academia Corporação. O evento promete agitar a quadra do ginásio poliesportivo durante os próximos cinco finais de semana, onde dezenas de equipes e milhares de atletas da região se enfrentarão na disputa pelo título do torneio. Por ser um dos maiores campeonatos de futsal do interior de Minas, a Copa incentiva a prática do esporte, o intercâmbio social, cultural e o hábito de uma vida saudável. A competição já se tornou tradição no calendário regional e ainda garante aos atletas a oportunidade de aprimoramento técnico, servindo como vitrine para grandes clubes de futsal de Minas Gerais.